Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu irei fazer uma experiência. Voltei a jogar MOBA, Marquinho. Voltei a jogar MOBA. Esse vídeo daqui é patrocinado pelo jogo Genesis, exclusivamente para o PlayStation 4. Ou seja, você vai precisar de um controlinho e de um PlayStation 4 para poder jogar. Mas ele é totalmente de graça. E, amor? É de graça? É de graça. Assim bonitão? Bonitão assim, amor. Tu sabe o que é MOBA? Eu... aham. A Miri, ela não sabe. Eu sei. Gente, se você não conhece o termo MOBA, você está em outro mundo. Porque MOBA, hoje em dia, é um dos maiores nichos de games que fazem sucesso. League of Legends, Dota, até mesmo Overwatch. Tem um quesinho de MOBA aí no meio, entendeu? Tem, tem sim. Apesar de ser um MOBA igual Dota e LoL, você consegue perceber de cara que tem diferenças óbvias com o jogo. Então vai ser uma experiência nova para você. A começar pelo controle. Joga, não é? Com o jogo é chique. A Miri, ela tem que poder aprender, gente. Assim como você. Então deixa teu like, se inscreve no canal se você tem um PS4 baixo Gênesis agora porque ele está de graça e eu vou distribuir códigos aqui, hein? Vou distribuir códigos para você, Pachá. Amor, vamos começar? Mas eu não sei nada. Tudo bem, eu vou te ensinar. Vamos fazer um jogo rápido aqui, ó. Lembrando que tem modo ranqueado, mas a gente está jogando no modo... no modo quick play, porque no ranqueado a galera é muito brava, amor. Por enquanto, depois a gente joga... Por enquanto. Daqui a pouco vai liberar já o ranqueado e a gente joga lá. Não no vídeo de hoje. O modo é um jogo onde você joga com uma equipe e tem que alcançar um objetivo comum com aquela equipe. Contra outras pessoas no mundo inteiro, tá? Online, mesmo tempo. Nesse caso, esse modo que eu vou jogar aqui, eu vou jogar com 5 pessoas do meu time online e 5 pessoas do time inimigo. Nosso objetivo ou é destruir a torre ou fazer 60 abates, 60 kills. É difícil ou não? Depende da habilidade da pessoa. Eu já sou um cara treinado, já estou aqui no level 6, experiente, e eu acho que eu vou me sair bem. Espero que sim. O que é esse dinossauro e você? Sou eu. Você pode escolher uma firma? Sou recruta ainda, mas você pode escolher sim. Amor, entramos aqui. A gente tem que escolher o herói. Tem tempo. Me ajuda a escolher. Eu quero uma mina. O que você gosta, Marquinho? Você gosta de Elvira? Gosto. Vamos de Elvira. Gostei do cabelo dela. Gostou? Está parecendo com o teu, amor. Não está nada. Está por causa do lenço, ó. Nada a ver, amor. Lembrando que o jogo é completamente novo, tá? E está sempre sendo atualizado. Tem sempre novidade chegando para ele. E quando eu falo que ele é de graça, ele é de graça mesmo. Porque você não precisa nem da assinatura da Playstation Plus para poder jogar. Gostou? Muito. Bem, tem como você comprar coisa com dinheiro verdade no jogo. Mas nada pay to win. Nada que vai influenciar, de fato, no desempenho da sua partida. É lindão. Amor, olha só. O objetivo é o seguinte. A gente tem que destruir a torre inimiga. Tá. Tá? A gente sabe qual é ela. Sabe, sabe. Ou o time fazer 60 kills. 60 bats. Tá. Tá bom? Se você não fizer nenhum, mas o teu time fizer, você ganha também. Ganha, porque é um time. Aqui a gente é um time. Ai, eu vou conseguir jogar isso. Aqui tu vai, tu vai. Lembrando, se você tem qualquer familiaridade com MOBA, com LOL, com DOT, com Heroes of the Storm, você vai se dar super bem aqui. E aquilo, né? Para videogame, cara. Isso é muito irado. Ainda tem um modo que você consegue jogar com um herói, duas pessoas utilizando o mesmo herói, sendo que cada um com controle. O mesmo? O mesmo herói. Aí fica um pouco complicado para mim. Aqui tem a habilidade recomendada, tá? É muito fácil porque o jogo te ensina a jogar. Se você não tem experiência, não tem problema que o jogo te ensina a jogar. Olha eu já, ó. Nossa, ela é linda. Saltitante correndante. Ela tem uma capa. Tem, amor. Amor, agora aqui é o seguinte, eu vou aqui pela lateral. Ih, não tem ninguém indo pelo meio. Eu vou pelo meio, então. Teus amigos não andam com você. Então, a gente é um time, entendeu? Cada um está indo com um objetivo diferente, ó. Tá vendo? Não tem ninguém no meio. Ali tem o mini mapa. Eu vou para o meio para poder proteger a minha torre e impedir os outros chegarem na base. Vamos falar com alguém e dar oi? Vamos. A gente vai encontrar agora, ó. Tem alguém ali. Ali, 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 ali. O diazou é meu amigo. Nossa, já está level 3, cara. Ah, está vindo todo mundo para cá. Droga. Estou tentando sair, estou tentando sair. Porque tem menos energia, né, cara? Sou mago. Pronto, agora que chegaram os minions, as coisas facilitam. Tem que upar aqui. Ah, tu não vai me pegar, não. O que são esses minions? Eles são... Os minions são inteligência artificial, tá? O computador. Os grandões ali que você está vendo que são outros jogadores. Mas você tem que matar eles também? Tenho, porque assim eu vou upar. O problema é que, ó, se tiver todos os heróis mortos e não tiver nenhum minion, vai vir todo mundo em cima de mim. Não sei se é minion, cara. Eu vou chamar de berago-dego. Se tiver os berago-dego, aí eles, tipo, que vão na linha de frente, apanham, e eu fico assim de trás matando, entendeu? Ah, então eles não são contra você. Os que estão vindo são contra. Ah, sim. Cada um tem. Cada um time tem um. É um grupo de minions. Ó, a gente vai... a gente vai tentar chegar ali na torre deles. Vai ganhando superpoderes também. e pode comprar item que você vai ganhando durante a batalha pra poder te fortalecer. Já tá no nível 3? Já tô no nível 3, amor. Aqui é habilidade, ó. Só que aquilo ali é um jogador de verdade. E quando... É. Quando não tem mais minion, é o problema. Tem que sair de perto. Mas tudo bem. Eu tô aqui, meu objetivo aqui é proteger... É proteger minha base. E se você morre? Aí, se eu morro, eu volto pra base. Tem que esperar um tempinho pra poder recuperar. O problema é o seguinte. Ó, eles estão chegando perto da minha torre. Ai, 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 ai. Estão chegando perto da minha torre. Não posso deixar. Enquanto eu tô aqui, a galera tá lá batendo, entendeu? Os meus amigos estão lá. Tá cada um num ponto diferente. Eita, eita, eita. Preciso me curar. Como é que se cura? Quando você muda de nível, você fica mais forte? Fica. Você fica mais forte. Tu ganha... Conforme tu vai matando, tu vai ganhando dinheiro. Eu já, já vou comprar um item. Tá upando muito rápido. Ah, vai me pegar. Vai me pegar. Ô, amigo, me salvou. Obrigado. Tá vendo? Porque a gente é um time! Um time! Um time! Ah! Ah! Matou. Ó, quem matou. foi os seus papaizitos. Tudo bem. Vamos teleportar já pra minha torre. Pra poder já sair lá. Pronto. Agora aqui é o problema. Porque, ó, tá todo mundo batendo aqui. Tô tendo que ajudar eles a matar, entendeu? Agora é o seguinte, a gente tá perdendo. A gente tá perdendo porque, olha só, o time inimigo tá muito forte. O time inimigo tá muito forte. Tá todas as minhas torres sendo atacadas. Tem que comprar uma habilidade aqui. Tem, né? Tem. Posso comprar. Ainda não tem dinheiro? Não, ainda não tem dinheiro. Preciso juntar mais dinheiro. Comprei um itemzinho ali de boa. Sai! É a skill dele. É a skill dele. Mas pegou um pedaço. Tu tá entendendo mais ou menos? Sim. Nossa, aquele robôzão é muito forte. Tá todo mundo em cima dele. Ele não morre. Ele é um tanque, né? O problema é que eu tô mais pra suporte. Não tá nada. Eu tô protegendo a minha torre. Minha torre do meio, eu garanto. Eu tô aqui protegendo. Aí, agora, ó. Agora eu vou atacar a torre dele. Até agora eu só tava atacando a minha. Aí, bô. Ah, caiu uma. Foi você que fez isso? Foi eu que fiz isso. Essa habilidade? Aí, matei um. Eu matei um? Mentira! Tá vendo? Ô! Com o braço aqui, ó. Blusa quântica. 80 velocidades de movimento, cara. Olha como é que eu ando agora. Torre de baixo tá sendo atacada aqui. Preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda aqui de vocês. Vambora. Deixa, não. Eu tô com a minha voz. Aquela foi minha skill. Relaxa, tá tudo sob controle, amor. Relaxa, tá tudo sob controle. Não, tô tranquilo. Ai, papazinha, papazinha. Sai, 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 sai. Toma! 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 Toma mais um! Mais um! Vai, 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 vai! Tô tentando. Ah, a torre me matou. Matei! Morri, mas matei! Morri, mas matei! Tu matou mesmo? Acho que não. Matei, matei sim. A gente viu, não viu, Marquinhos? Porque eu tô resetando. Ah, boa, boa. Boa, tu já não é o pior do teu time. Não? Será que não? Chegou um malandrinho ali, ó. Sai, 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 sai. Ah! E aí, conforme eu vou morrendo, o tempo de espalvo também vai ficando maior. Tempo de respawn. Tempo que eu demoro pra voltar. Tô atacando minha torre. Vem, gente. Vem. Me ajuda, time. Me ajuda, time. O meu time também, cara. Essa torre tá sob ataque. Tô vendo, gente. Eles tão vendo por aqui. Se vocês não me ajudarem, vai dar ruim. Ah! Sai, 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 sai. Ah! Olha só, meu time tá parado na base. Ô, time! Time! Bora comigo, time! Olha, já tão aqui. Ih, cara. A hora da virada, hein? A hora da virada, cara. Vai ter a virada agora, total. Ih, caiu a torre aqui de cima. Cara, o nosso quartel tá sob ataque. Mais importante aqui, amor, você se ligar em tudo que tá rolando. Protegir aqui, ó. Eles já tão chegando aqui. Olha isso. Tô chegando em massa, mano. Aí, pegaram, começaram a minha torre. Eles já ganharam? Já. Destruíram, meu núcleo. Eu posso tentar. Pode. Olha só, tem o modo história também, tá? Tem. Tem o modo PVE. Quer começar no modo história? O que é que tu acha? O que é mais fácil? Campanha. É legal. Gente, tem modo história no jogo. Escolhe seu herói, amor. Essa mina aqui, ó. Que eu achei ela muito legal. Não, essa foi que a gente... Não, eu quero essa. Ela é irada. Olha. Você pode comprar o herói com o dinheiro do jogo. Cuidado com os inimigos, amor. Esses são os seus amigos. Esses são os meus amigos. Verdinho é amigo. Oi, amigos. Aí, tá chegando os inimigos ali, ó. Ali, cuidado. Vai lá, vai lá pra cima deles. X. Isso, tá vendo esse círculo vermelho? Esse círculo... É minha mira. Esse círculo vermelho é a área que você consegue atingir os outros. Uhum, eu já entendi isso. Tenta ficar sempre na base de trás. Deixa os outros baterem, você fica atrás, pra poder eles não mirarem em você. Eu sou ousada. Lembra que isso é um modo história, amor. E o que que... Você deixa eles atacarem. Mas aí você bate junto, entendeu? Só que você fica atrás. É, vai pra trás, vai pra trás. Aí, ó. Vai vir em massa. Isso. Aí tu... Isso. Bate. L2, amor. L2. Solta. Isso. A skill é isso. Você aperta e solta, entendeu? Enquanto eu tô aqui no x, 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 x. Exatamente. Matando todo mundo. Eu tô gostando. A Mirella tá jogando uma alba pela primeira vez. Ai, que orgulho. Você acha que eu sou boa assim como? Nem sou nada. Você tá matando o baratão? Eu sou do nível 4 já. Olha o baratão. Eu tô muito boa. Amor, o segredo... Olha, eu matei ele. Eu vou deixar eu pegar aqui o meu quadrado. O segredo é você tentar sempre dar o último hit. Isso é um bom maceio. Porque daí o kill fica pra você. O kill fica... Vai, 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 vai. Sai daí, sai daí. Peguei o kitinho. Boa, amor. Ó, tá acabando seus mínios. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Tá jogando bem, hein? A Mirella tá indo bem, mano. Eu quero... Eu queria ganhar. Queria ganhar? Com você batendo, ele vai resistir bem. Isso. L2. Isso. Tá gostando? Valeu a pena eu ter comprado outro PS4, amor? Vai pra perto da torre. Sai, 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 sai. Amor. Confia em mim. Eles estão batendo na torre, amor. Confia em mim. Amor. Eles estão... Sai daí, amor. Eles estão batendo na torre, amor. Amor. Mas daí, como que eu faço? Tu tem que sair daí pra eles verem atrás de você. Eles vão atrás de mim? Não, amor. Tem que bater neles. Ah, tu falou pra eu sair daqui, Bruno. Tu falou pra eu sair daqui, Bruno. Eu só perdi por causa de você. Né, Marquinhos? Isso. Viu? Olha só, nós não fomos os vencedores dessa partida, mas pra Mirella, que foi a primeira vez que jogou uma oba... Chegou na última hora. Chegou na última hora. Se eu tivesse matado aqui, eu tinha vencido. Tinha vencido. Tinha vencido. Eu ainda preciso me familiarizar mais. Eu acho que foi meu time. Então eu peço pra ela estar em casa? Em casa. O mozão também vai ganhar um PS4 pra jogar comigo. E você que tá assistindo esse vídeo também, baixa no teu PS4, me adiciona na PSN. Vamos jogar junto. Olha só. Eu vou dar vários itens de graça pra vocês. Como é que você vai conseguir? Vai aqui na descrição, tem vários códigos secretos. É só você abrir que você vai ver. Se você for o primeiro a pegar esses códigos, você já ganhou. Coloca no jogo e já ganhou. Olha aqui, ó. E aí você vai, coloca no jogo e resgata o código pra você poder ter. Agora, pra finalizar, vamos abrir umas lootboxes. Eu tenho três lootboxes da caixa da galáxia. E eu tô torcendo pra vir coisa boa. Lendário. Será que vai vir um épico? Raro? Raro. O lendário é melhor do que o raro, moço. Mas é bonito isso. Amor, tu vai apertar o último. Aaaaaah! A gente pegou repetido, mas aí a gente converte pra fragmentos. Eu gostei, tu gostou? Sim. Vamos jogar mais? Vamos, nota 8. Baixa o jogo. Obrigado, Gênesis, por patrocinar esse vídeo. Eu gostei bastante. Tinha um tempo que eu não jogava MOBA. E quem sabe eu não traga ele pras lives, né? Você não sabe que eu tô fazendo live no Facebook todos os dias, tá? FB.GG. E aí, Bruno Corrêa. Você entra, baixa o jogo, que a gente vai poder jogar junto da live. Gostou da ideia, Marquinho? Eu gostei muito também. Eu também, eu também gostei da ideia. Então, fechou. É isso aí. Deixa teu like, se inscreve no canal. Todo dia, 11h30, vai ter vídeo novo no canal. Assista esse vídeo daqui. Obrigado, mozão. Tchau, tchau.